Os motivos do declínio da série, cujos temas eram comoventes, enlouquecidos, gritantes, eram sobre como seria a vida de um órfão. Estava dividida entre o tio e a tia. Está tudo bem até agora. Você pode não ser um pai melhor do que este. Este ponto que é mais. O diretor é muito bom até agora. As duas primeiras séries são muito boas, tornaram-se-a um famoso, eu o chamei de Icona da Imanete. O que aconteceu? Os dois esqueceram Yusuf, porque o amor nasceu entre o tio e a tia. E eles se esqueceram da Yusuf, eles se separaram, se ir isso foi completamente. Alili fez o que fez e adiou a terceira temporada com o Nana. O erro no fracasso desse filme foi se ir chutando ele. Não é longe, mas hoje li isto, o artigo de Tonga Pancaruglu, ele disse isso em pedaços. O amor de Alil e Sola destruiu a confiança. Seus planos eram muito confusos e irritaram os outros atores. No setembro, alguns dos fãs escrever. Sila é uma atriz mundial. Pessoalmente, muitas vezes escrevo sobre o que vi com meus próprios olhos. Lembro-me de todo o roteiro, de cada afirmação. No topo da página, é porque Sila terminou com Alil. Diz que ela saiu porque ela terminou com Alil. Teve problemas com o Nas, os problemas foram amores. Ele impediu o tiroteio, destruiu em Manete, Sila e Alil. A princípio, esta série parecia basear-se numa tragédia básica. A vida de uma criança órfã, o conflito entre tio e tia e as dificuldades criadas pelo amor nascido entre eles. Contudo, a complexidade e profundidade dos fatores que levaram ao declínio da série requerem uma análise mais ampla. 1. Desenvolvimento e inconsistência do personagem. Embora personagens fortes tenham sido apresentados no início, os comportamentos e decisões dos personagens tornaram-se inconsistentes nos episódios seguintes. Isso enfraqueceu o apego do público aos personagens e diminuiu a credibilidade da história. 2. Fraqueza do roteiro. O roteiro tornou-se complicado e inconsistente nas temporadas seguintes. O conflito básico e a dinâmica dos personagens no início desapareceram com o tempo, e novas sub-histórias e reviravoltas foram adicionadas que não satisfizeram o público. 3. Distrução da dinâmica de relacionamento principal. A dinâmica de relacionamento entre os personagens principais foi um dos elementos que formaram a base da série. No entanto, a manipulação ou perda de credibilidade desta relação fez com que o público perdesse o compromisso e minasse os fundamentos da história. 4. Problemas de produção. As tensões no set e as divergências entre os atores afetaram negativamente a confiança e a qualidade da série. Tais problemas podem reduzir a motivação dos telespectadores para assistir à série e causar críticas negativas. 5. Falha em atender às expectativas do público. A série foi inicialmente apresentada com um determinado tom e tema, e o público aderiu a esse tema e esperou que a história se desenvolvesse. Porém, a mudança desse tema e tom nas temporadas posteriores da série fez com que ela não atendesse às expectativas do público. Como resultado, a série declinou devido a uma combinação de fatores como desenvolvimento do personagem, consistência do roteiro, dinâmica de relacionamento principal e problemas de produção. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso da série e fez com que ela perdesse a confiança do público. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação desses fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação dos fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. A interação dos fatores aprofundou ainda mais o fracasso do público. Amém. Amém.